Eu sei que a política brasileira dá muitas razões para você negar a política, não acreditar no político ou considerar muitas vezes todos os partidos iguais. Me perdoem a sinceridade, isto não é verdade. Nem todos os brasileiros são ruins, desonestos. Há muitos brasileiros bons e na política isto não é diferente. É como dizia Mandela naquela injusta prisão, o que me apavora não é o grito do mal, o que me apavora é o silêncio dos bons. Esta é a hora de mudar o país. Para isso, se você é decente, é honesto, é contra a corrupção, é contra o desemprego, a paralisia da economia, os maus feitos dos políticos em geral, entre para a política, venha para o Partido Socialista Brasileiro, ajude a mudar sua cidade, seu estado e o nosso país.